Depois do dia de protestos dos funcionários da educação privada na Espanha, chegou a vez dos trabalhadores da mineração. Eles começaram nesta quarta-feira uma greve contra os cortes no orçamento feitos pelo governo de Mariano Rajoy. Os principais sindicatos das minas de carvão da Espanha convocaram uma paralisação para esta quarta e quinta-feira e para os dias 30 e 31 de maio. Segundo eles, a redução de 64% do orçamento em relação ao ano anterior pode levar ao fechamento do setor. A greve se une ao protesto de outros oito trabalhadores que estão confinados em uma mina em Santa Cruz contra esses cortes.